É isso aí, acabou o jogo para Serra Branca e Pitambeira. Pitambeira que vem em frente da Serra Branca, a Serra Branca não tomou conhecimento e meteu 2x1 na equipe do Pitambeira e mais uma vitória para a Serra Branca, né? Então estamos aqui com o Flávio que vai falar desse jogo de hoje. Jogo duro, gente é bom, nós jogamos muito bem hoje, não dá um dia mais ou menos, mas deu certo e disse que foi uma vitória, né? Graças a Deus. A equipe de Serra Branca criou muito, mas o que faltou, Flávio, para a Serra Branca sair com o placar mais relato? E nós estávamos um pouco abaixo do futebol que não apresenta regularmente, né? Mas isso faz parte, né? Nem sempre nós estávamos um dia bom e mesmo todo jogador, né? Mas isso faz parte, né? Melhorado, que é um jogo difícil, melhorado, senão ele consegue outra vitória do vídeo. E quantas vitórias consecutivas, Fê? 12 vitórias e 1 empate, 13 jogos sem perder. E essa vitória de hoje você vai oferecer aqui, vai oferecer alguém lá do seu trabalho, que perde um valor, fica à vontade lá aqui, não se passa para a gente perder. Agradecer a nossa torcida aí, o nosso time aí, a todo mundo que acompanha o final do Cezinha, né? E a galera que vai acompanhar aqui, que é sempre nós, brinca, né? E faz parte da... a palavra do Fê, é um dos dirigentes da equipe de Serra Branca e está feliz da vida, já é 13 jogos sem perder, com vitórias e empate. E aí E aí